Oi minha filha, diga aí, a filha está caçando confusão comigo, diga aí pra ela não caçar não, diga. Eu mereço. Linda! Ah. Ah, olha. Covardia, né? É, é, bota a advogada dessa. É a dose pequena, viu? É, exatamente. O Gilvan foi dizer que eu era a cabrita, ela disse, pois você for a cabrita, se ela for a cabrita, você é o bode. Aí já tem um bode aí, não dá, né? Mas olha, você elogiou a família do Gilvan, mas realmente, são todos muito queridos, né? Tirar pelo Gilvan, que esse é exemplo de profissional, que todo mundo aqui adora, então não poderia ser diferente, né? Gilvan, tanto dormindo, é uma pessoa ótima. Ai, não tem jeito, não tem jeito pra ela. Olha, gente, está sendo desenvolvido o aplicativo Curupira, e as meninas vão explicar. Verdade. Hoje, nos 70, do que se trata, um aplicativo Curupira, criado aqui no estado do Piauí, a galera desenvolveu esse aplicativo, agora você vai saber pra quê. Adorei, foi o símbolo da gente aí atrás na sua tela. Adorei você aí, combinou, ó, deu certo. Tá aí, ó. Já fazendo aí o merchan. É, exatamente. Pequena, bota juízo na cabeça da tua mãe. É difícil, difícil. Viu? Bota juízo na cabeça dela. Chile, vou te contar um negócio. Ô, Eli, olha, uma dose, aí vem dose dupla. Já pensou? Eu não sei, eu falei pro patrão, patrão, esse negócio não dá certo, é negócio de humor, não problema. O negócio é complicado, complicado, não. Se você disser coisa comigo, eu telefone na mesma hora com o Rias. Aí, resultado, ó o que deu aqui, ó. Tá vendo aqui? Aí, traz de rebote. E você tá vendo aí, já veio, ó, assim com o chefe, né? Tudo ela entrega pro chefe. O Rias, eu entrego a o Rias, que eu tô amiga íntima de o Rias. Ele está em Roma, minha filha. Não tá nem vivendo hoje. Querido, você já viu falar em WhatsApp, hein? Não, não funciona, porque o lá é só o internacional. Ele atende na mesma hora. Diz que ele atende na hora que ele vê Piauí Lina, corre, corre, corre. Ela faz logo uma videochamada. Claro, meu amor, só assim com o Rias. O Rias, eu dei que nós ficasse. Você não sabe o que foi que o Dayton disse pra gente aqui no nosso ouvido? É, o Chiqueira. Dayton Meirelles. O que é que disse? Isso aí que o Gilvan disse. É, o Web Fuxico, você é o Fuxiqueira. A voz do além. O Web Fuxico. Fuxico. Diz que é um aplicativo que você criou, o Web Fuxico. É, o Web Fuxico. Tá vendo? Bem, vamos nos pedir, né? Senhoras e senhores, vocês vão ficar com 70. Eu falei do aplicativo Curupira, tem muita novidade no 70 hoje, graças a Deus. O PNC está muito feliz com 70, tem arrebentado nessa hora mesmo. Arrebenta nessa hora. Não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém. Perdão a responsabilidade sua. De seguir com a sua audiência. Pura verdade. Querido, olha, sem rasgar seda que vocês não precisam disso. Nem o produtor de vocês também precisa de rasgação de seda nenhuma. Mas o que nós temos de conteúdo dentro do 70, que começa agora o conteúdo do 70, a maneira como vocês fazem, é de uma forma extraordinária. A gente fica assim, sabe, se colhe o dia inteiro e coisas que você nem viu em lugar nenhum ainda. O 70 traz. E traz notícias até do Catar. Vai se catar. É do Catar que traz notícias de lá também. Vai se catar você. É o Catar. Eu estou falando do Catar. A parte de cima das impossíveis. Onde vai acontecer a Copa do Mundo 2022? Meninas, um abraço. Um abraço. Tchau, gente. Boa semana pra vocês. Vou mandar você pro Catar. Vai se catar. Ó, a princesa linda, viu? Parabéns. Só que frio é uma princesa. Obrigada. Só que tem que estar na corrente direta, senão bola em tudo. Tá certo. Boa semana pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, até amanhã. O jeito dela é muito linda. Puxou a espontaneidade da mãe, né? Totalmente. Tá no DNA já. Tudo certo. E diz que gosta de fazer graça. É, já fez até matérias aqui pra TV Meu Norte, né? Danada ela. Danadinha. Tudo certo, né, Lili Lopes? Tudo certo. Vamos começar aí a semana, né? Hoje foi um dia meio feriado, meio que não, né? Pra todo mundo, servidores públicos e também comerciários. Comerciários. Exatamente. Pra gente não é. Mas vamos lá começar os 70 minutos. Você sabe que você nos acompanha aqui na Rede Meu Norte. E o nosso sinal chega também em 16 estados do país. E de qualquer lugar do mundo, você já sabe, acesse o portal meunorte.com que lá tem um linkzinho com a transmissão online aqui da nossa programação. É, e a gente já começa a nossa programação ao vivo a partir das 4 da manhã com a voz do povo, o Paulo Brito e o Vitório, já trazendo muita informação, muita diversão pra você começar bem o seu dia. Pedimos o carinho da sua audiência. Também aqui no 70 Minutos, que nesta edição vai mostrar que a mudança sobre prisão em segunda instância pode afetar até mil processos aqui no Piauí. Você vai ver ainda que projeto de lei alerta para o risco de acidentes em prédios por falta de vistoria. Polícia fecha a fábrica de medicamentos falsos em Caxias, no Maranhão. O programa Bolsa Família já excluiu mais de 6 mil famílias aqui no Piauí nos últimos 12 meses. Estudantes e professores da Universidade Federal do Piauí desenvolvem o primeiro aplicativo da América capaz de denunciar crimes ambientais contra a fauna. No Esporte Meio Norte, o Flamengo é multado pela Comembol por comemoração de Gabigol. Este é o 70 Minutos Jornalismo Dinâmico. Pra você que não tem tempo a perder. A gente começa esta edição do 70 Minutos contando pra você que a decisão pela prisão em segunda instância no Brasil divide a opinião de ministros, juristas e da população em geral. Desde a Constituição de 1988, o entendimento sobre a prisão em segunda instância já mudou duas vezes. Em 2009, o Supremo Tribunal Federal determinou que o réu só poderia ser preso após o trânsito em julgado, ou seja, depois do recurso a todas as instâncias. Antes do esgotamento dos recursos, ele poderia no máximo ser condenado à prisão preventiva. Já em fevereiro de 2016, o Supremo decidiu que um réu condenado em segunda instância já pode começar a cumprir sua pena. Isso quer dizer que ele pode parar na cadeia mesmo enquanto recorre aos tribunais superiores. E neste ano, a constitucionalidade da condenação em segunda instância voltou ao Supremo Tribunal Federal para novo julgamento. Para alguns, é uma medida de combate à impunidade e abusos do sistema de recursos. Para outros, é uma violação de direitos fundamentais dos indivíduos. O advogado criminalista Nazareno Té é conta à prisão em segunda instância. O que está sendo julgado no STF é exatamente a admissão como um fato normal, como um fato constitucional, de cumprimento de uma pena que ainda não está em definitiva. Isto é um absurdo, é uma agressão e uma insegurança jurídica. Por quê? Porque se não houve trânsito em julgado, eu não posso cumprir pena. Mas isso não me impede, não impede o Estado de decretar a prisão de acordo com o artigo 213, que diz quais são os motivos pelos quais se pode decretar uma prisão preventiva. Nós temos que fazer a diferença de prisão pena para prisão preventiva. A prisão pena decorre do trânsito em julgado de uma condenação e a prisão preventiva provisória vem daquelas situações que estão previstas no artigo 213 do Código de Processo Penal. A última vez que a corte se reuniu para discutir o assunto foi na última quinta-feira, dia 24, quando sete ministros já haviam votado. Quatro a favor da prisão após condenação em segunda instância e três contra. E o assunto também divide opiniões entre a população em geral. Essa parte da sociedade que é chamada de senso comum não pode modificar uma norma que não é constitucional, querendo dizer que essa norma seja constitucional. Por outro lado, também a lei não pode ser casuística. Uma das características da lei é generalidade, abstração, não pode ser casuística. Então, dizer, não, se vai ou não vai, se vai soltar um fulano de tal, ou se vai soltar mil pessoas, ou trinta, isso aí não tem nenhuma relevância, porque na lei não pode ser casuística. O que tem relevância, sabe o quê? É o cumprimento da Constituição, que a Constituição é a norma mestra de tudo. Ela é que diz como é que deve ser. E na Constituição, no artigo 5º, diz, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. E quando é que se dá o trânsito em julgado de sentença penal condenatória? Quando não existe mais nenhuma instância a ser percorrida para mudar aquilo lá. O Supremo Tribunal Federal deve retomar, em 7 de novembro, o julgamento sobre a prisão após condenação em segunda instância. O certo é que é um assunto extremamente polêmico e que ainda vai render muita discussão. É, precisa ser muito discutido, porque muda o rumo da vida das pessoas, do cidadão de modo geral e afeta realmente o cotidiano de todo mundo, né? Tem que ter realmente uma discussão bem ampla sobre isso. Você vai ver agora que um projeto de lei está sendo analisado pela Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa, aqui do Piauí, para tornar obrigatório os laudos de manutenção de prédios do Estado. Vamos conferir. Após a queda de um prédio residencial em Fortaleza, no Ceará, que vitimou pelo menos nove pessoas, autoridades em todo o país estão em alerta com relação à fiscalização de prédios antigos, residenciais e outros imóveis. O projeto de lei do deputado estadual Henrique Pires quer tornar obrigatório a apresentação de relatórios e vistorias periódicas. Nosso projeto já estava na Assembleia, em análise, quando houve essa tragédia aqui em Fortaleza. Aquele prédio em Fortaleza, ele não caiu, derrubaram ele. Foi a má engenharia, foi uma ação feita sem conhecimento, sem profissionais apropriados, que levou à queda do prédio, falecimento de dez pessoas. O projeto vem para que as edificações públicas e particulares sejam obrigadas a, periodicamente, emitir um laudo por um profissional da área, um engenheiro, um arquiteto, pessoas que têm um conhecimento daquelas instalações. O deputado reforça ainda que esse projeto já tramita na Câmara Federal há cinco anos e que, com o reforço dele na esfera estadual, pode evitar que mais tragédias, como a do Ceará, aconteçam. Não, ele vale, ele vai... Tem um deputado colega que pediu vistas, ele já está fazendo alguns apontamentos. Eu vou fazer análise para ver se incorpora o meu projeto. Devo incorporar. Depois vai à comissão de infraestrutura, plenário, e depois vai para a sanção do governador. É bom ressaltar que a âmbito federal, o deputado Augusto Coutinho, do Solidariedade de Pernambuco, propôs há cinco anos um projeto similar, está demorando muito, né, mas é um fato, e está hoje na comissão, na CCJ, no Senado, com o colega MD Bista, Márcio Debitar. Então, eu acredito que não só o nosso aqui, uma legislação estadual, entrará em vigor no próximo ano, no começo do próximo ano, que esse trâmite todinho nosso aqui será neste ano, e também teremos uma legislação federal. Qualquer proposta que venha para intensificar a fiscalização e, dessa forma, dar mais segurança mesmo, né, para as edificações de todo o país, é bem-vinda. É, a gente percebeu aqui naquele episódio ali de Fortaleza, que uma fiscalização, a gente não pode prever, mas poderia ter evitado muitos danos, né. Uma sucessão de erros que acabou com a morte de nove pessoas. E agora a gente vai conversar ao vivo com a repórter Luciana Munhoz, ela vai nos trazer informações sobre o encontro regional de formação que é promovido pelo Conselho Nacional de Justiça, que acontece aqui em nosso estado. Não é isso, Luciana? Boa noite pra você. Boa noite, Luciana. Boa noite, Eli, boa noite, Chile, boa noite a todos. Isso mesmo. Inicia amanhã e vai até quinta-feira o encontro regional de formação dos escritórios sociais. Mas eu estou aqui com a doutora Gabriela Lacerda, ela é representante do Conselho de Justiça Nacional aqui no Piauí. E vai nos explicar como se dará, pra quem é destinado e a importância desse encontro. Boa noite, Luciana. Boa noite a todos e todas. Bom, os escritórios sociais vêm aí numa iniciativa no âmbito do Conselho Nacional de Justiça com a ONU, que estabelece uma política nacional de atenção às pessoas egressas do sistema prisional. Luciana, anualmente, a gente tem estimado aí 300 mil pessoas que saem do sistema prisional e voltam ao convívio social. Então, é dever do Estado garantir um retorno estruturado dessas pessoas à sociedade e, por isso, os escritórios sociais, que agora ganham impulso com encontros que estão sendo realizados pelo país inteiro. E aqui o Piauí está sediando o encontro para os estados do Norte e do Nordeste, que começa amanhã, onde a gente está preparando os profissionais em todo o país que vão atuar com esse público no escritório social, que é basicamente um equipamento público que vai ter todo um plano de socialização individualizado para essas pessoas. E aí, pensando ações de qualificação profissional, de trabalho, de educação, de saúde, de moradia, de documentação civil, de assistência jurídica. Então, são uma série de iniciativas aí. E aí, a meta do Conselho Nacional de Justiça é que a gente implante até julho de 2020 15 escritórios sociais pelo país, para dar conta aí dessa população. Aqui no Piauí, a gente está com uma previsão de inaugurar o escritório em dezembro desse ano. Então, a gente está aí junto com o governo do Estado e o Tribunal de Justiça, numa série de articulações, com a previsão de inauguração aí nos próximos meses. Obrigada, doutora. Tenha uma boa noite. E eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada. Tá, Luciana? Boa noite pra você. Bom, a gente vai ver agora, né, Lili, que a Comissão de Direitos Humanos da OAB fez uma vistoria na caixa de detenção provisória de autos. É, identificou uma série de irregularidades, como a superlotação, a alimentação de péssima qualidade e água armazenada em embalagem de água sanitária. Vamos acompanhar. A presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Piauí ficou revoltada com o que viu. Toda vez que eu vou a presídio, eu fico muito triste, porque é muito dolorido, é um ser humano. Eles têm a mesma emoção minha, a mesma anatomia, o mesmo desejo, tudo, enfim, e além de não ter aquilo do dia a dia, o mínimo que eles podem ter, que é a dignidade humana, eles ainda não são respeitados. Foi durante uma vistoria na casa de detenção provisória de autos que os advogados encontraram relatos de agressão física, superlotação nas celas e detentos sem direito à visita íntima. Foi a terceira vistoria da comissão na penitenciária. Pela terceira vez, a gente é conhecedor dos direitos humanos, que eu costumo sempre dizer, o direito dos humanos é para todos os humanos. E isso não dá direito a nenhum cidadão se achar melhor do que os que estão reclusos ou apenados e tratarem com discriminação ou truculência. A comissão de direitos humanos da OAB Piauí identificou problemas graves na casa de detenção provisória de autos. A alimentação foi considerada inadequada. Não haveria atendimento médico para os detentos. Alguns estariam com sérios problemas de pele. Na maioria das celas, não haviam colchões e até água para o consumo humano foi encontrada em embalagens de água sanitária. De acordo com o Simpoljuspe, a capacidade de atendimento da casa de detenção provisória é de 240 presos, mas já haveriam mais de 500 e a alimentação seria um problema. Hoje o sistema está com dificuldade de abastecimento que compete à questão da verdura. E o único tipo de carne que vai é somente o frango. Então, popularmente dizendo, as refeições nas unidades prisionais, aquelas que não produzem a sua própria verdura, elas estão sendo feitas à base de água e sal. Há uma situação que é um presídio diferenciado. A disciplina irá ser cobrada a rigor. Claro que tudo aquilo que é previsto na lei de execuções penais. E com certeza haverá reclamações. E o tocante de tamanhas reclamações é por conta que as visitas ainda não iniciaram. Por quê? Porque até elas estão passando por um cadastro rigoroso e só irão entrar aquelas pessoas que são realmente parentes dos internos, que terão acessibilidade a eles justamente pela grande demanda que vai ter naquela unidade prisional e por conta dos trabalhos, pela ausência e a falta até mesmo do servidor, que lá foi aberto com poucos servidores. E a Secretaria de Estado da Justiça esclarece que não recebeu nenhuma denúncia de maus-tratos na Casa de Detenção Provisória, Capitão Carlos José Gomes de Assis, em Altos. A Secretaria reitera ainda que a unidade penal possui atendimento da equipe da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional, bem como cozinheiras profissionais e nutricionista para o acompanhamento das refeições feitas e servidas aos reeducandos. Chile. Uma notícia preocupante para o consumidor. A conta de energia vai sofrer um reajuste. Isso porque a partir do próximo mês, mês de novembro, a tarifa vai operar na bandeira vermelha. Vamos acompanhar. A conta de energia que já aumenta nos meses de calor vai crescer ainda mais no próximo mês. A partir do dia 1º de novembro, a tarifa de energia elétrica que funcionava na bandeira amarela vai passar a operar na bandeira vermelha. A mudança provoca um custo de R$ 4,00 a mais a cada 100 kW consumidos. Existe um sistema nacional interligado que eles fazem um levantamento do país todo e fazem a previsão de quanto será colocado em cada bandeira, na amarela e na vermelha. E no caso, no patamar 1, que vai vir agora em novembro, eles já aumentaram para R$ 4,16. É um consumidor que consome em torno de 500 kW de energia por mês, ele vai pagar R$ 20,00 adicional de bandeira vermelha. Acontece que os consumidores de baixa renda, eles vão pagar menos, mas todos pagam. O acréscimo vai repercutir na conta da maior parte dos brasileiros. Mas para aqueles que têm comércios ou empresas, esse impacto será ainda maior, como é o caso da Germana, que é dona de uma lavanderia aqui em Teresina, não é isso, Germana? Isso. Esse aumento vai repercutir bastante. A gente já vem sentindo há dois meses. A gente estava pagando tarifa de bandeira amarela e nesses dois últimos meses a gente já está com a bandeira vermelha. A gente tem um consumo muito grande porque todas as máquinas dependem muito de energia. A gente tem máquina de lavar, secadora, máquina de passar. Então, tudo isso tem um consumo muito grande de energia e vai impactar para a gente. Este engenheiro elétrico destaca que, além da produção, a conta de energia é composta por diversas taxas e impostos. A melhor dica mesmo para os consumidores é economizar na rotina diária. Existe a geração, depois é colocada na subestação, a energia é tributada e ela vai ser distribuída normalmente, regularmente, para a casa do consumidor. Então, ele vai pagar por isso aí. Isso aí tudo é tributável, né? E cada estado tem o seu valor de CMS que é feito a tributação em cima desse valor. Nós recomendamos que controle mais o uso de equipamentos em sua casa, de ar-condicionado, de secador de cabelo e outros equipamentos que consomem energia, para que eles consumam menos, façam um esforço para consumir menos nesse período agora. De acordo com o governo federal, os recursos arrecadados serão enviados para as distribuidoras para compensar a produção extra. Mas os consumidores esperam mesmo é que esse dinheiro seja investido na melhoria do serviço. A gente precisa que esse serviço melhore, né? A gente tem tido muita reclamação, a gente já teve que fazer um investimento, a gente trabalha com alta tensão, colocou poste transformador justamente para melhorar a qualidade, porque a energia não era de boa qualidade. E ainda tem um aumento. Nos últimos 12 meses, mais de 6 mil famílias deixaram de receber o Bolsa Família no Piauí. Só nesse mês de outubro foram excluídas 414 famílias. Hoje, cerca de 13 milhões e meio de famílias recebem o Bolsa Família no Brasil. Uma ajuda de custo do governo para famílias pobres e extremamente pobres. Com renda per capita entre R$ 85 e R$ 170. Aqui no estado do Piauí, até setembro, 440 mil famílias eram beneficiadas. Isso porque nos últimos 12 meses, mais de 6 mil famílias foram excluídas do programa. Uma retração de 1,3%. Resultado de ações da União, para que apenas as famílias na faixa de renda disposta recebam benefício. Nós temos duas formas que as famílias podem estar saindo do programa. Uma, através da livre e espontânea vontade. Elas utilizam a estratégia do desligamento voluntário, que elas vão até o CRAS. E lá no CRAS pedem para sair do programa. E isso nós temos uma grande quantidade no estado do Piauí. Mais de 40 mil famílias já fizeram isso, só em 10 anos, para a gente poder fazer uma contagem. Mas nós temos também os casos de averiguações, auditorias que nós fazemos todo ano, desde que o programa iniciou até os dias de hoje. E esse sistema de auditoria vem sendo aprimorado ano após ano. Só no último ano, nós tivemos mais de 28 mil famílias que saíram por conta disso. Porque não atualizaram corretamente seu cadastro único. Ou foram pegas com algum tipo de melhoria de renda e não tinham informado. Então, isso abre um precedente para outras famílias. Então, a gente fica muito contente quando a gente verifica isso. Porque mostra que nós estamos aprimorando o programa. E mostra também que as famílias estão melhorando sua condição de vida. Roberto Oliveira, coordenador do Bolsa Família no Piauí, explica como deve ser feito para conseguir o benefício. Hoje, toda família que tem uma renda por pessoa de até R$ 178,00, pode participar do programa Bolsa Família e pode receber esse auxílio. Contudo, que eles mantêm o cadastro único atualizado. E esse cadastro único, ele deve ser atualizado pelo menos a cada dois anos. E eles cumpram as obrigações da educação e da saúde. Que são as chamadas condicionalidades do programa Bolsa Família. E a gente pede também até que eles, na hora de fazerem a atualização cadastral, levem o comprovante de endereço, preferencialmente a conta de energia. Porque nós temos também o programa Tarifa Social, que concede um benefício também no desconto da energia elétrica. Com a diminuição na quantidade de famílias, foi possível o pagamento do 13º salário aos beneficiados. É importante que se diga que o 13º vai ser pago igual à folha de pagamento do mês de dezembro. Ou seja, a família que estiver recebendo um valor X na folha de dezembro, ele vai receber o dobro. Ou seja, não vai ter nenhum tipo de cadastro, não vai ser necessário ele ir ao CRAS, ele ir ao banco, simplesmente sacar o dinheiro no dia do seu pagamento. Então, é uma coisa interessante, uma coisa muito boa, que só no estado do Piauí nós vamos ter 93 milhões de reais a mais circulando no comércio, graças ao 13º do programa Bolsa Família. Então, as famílias não precisam também estar fazendo nenhum tipo de cadastro via WhatsApp. E eu falo até isso porque teve aí uma fake news sendo vinculada através de WhatsApp, onde pedia o cadastro das famílias. Então, isso não é necessário, não é para dar nenhum tipo de informação, seja pela internet ou para qualquer outra pessoa. A pessoa que tiver com o benefício liberado, irá receber o pagamento em dobro agora em dezembro. Fica aí o alerta e as orientações. Curupira é o nome de um aplicativo para denunciar crimes contra animais silvestres e é o primeiro aplicativo na América. Foi criado aqui no Piauí e foi desenvolvido por estudantes e professores da Universidade Federal do Piauí. A gente acompanha agora na reportagem de Avelino Neto e Luciana Munhoz. O primeiro aplicativo da América para denunciar crimes ambientais contra animais silvestres foi criado na Universidade Federal do Piauí, com a união de professores e alunos dos cursos de Biologia e Ciência da Computação. Em um dos trabalhos da disciplina, um grupo de alunos teve a ideia de criar um aplicativo sobre conservação, mas naquele momento ainda não se sabia o que de fato ia ser trabalhado. Então, a partir dessa disciplina, o professor para alunos encaminhou os alunos para trabalhar comigo e a gente juntou os esforços, docentes e dicentes, e nós começamos a materializar uma ideia de trabalhar com conservação de fauna e uma ferramenta que permitisse um retorno à sociedade de modo imediato. Então, surgiu a ideia de fazer um aplicativo para denúncias de crimes ambientais contra a fauna. O objetivo foi elaborar algo de fácil entendimento, com um menu exemplificativo. Por ele, a denúncia será mais detalhada e, inclusive, vai mostrar a localização do crime. O aplicativo permite que qualquer usuário, em qualquer contexto urbano, rural, ele utilizando apenas um smartphone, nesse primeiro momento, para o sistema Android, apenas porque é o sistema que abarca 85% da população brasileira que utiliza smartphone, mas a partir do próximo ano a gente também está lançando para a iOS, para que as pessoas utilizando o smartphone consigam fazer a denúncia de algum crime, como a caça, os maus-tratos ou o tráfico de animais silvestres vivos para crimes como usar em gaiolas, usar como animais criados em cativeiro de forma ilegal. No APP, existem dois ambientes, um para ser feita a denúncia e outro para o órgão responsável pela fiscalização. Ela vai direto para o módulo de recebimento da denúncia do IBAMA, que é o Curupira Fiscal. A gente não tem acesso ao número da pessoa que fez a denúncia e a gente também não tem acesso a quem foi a pessoa que fez a denúncia. O sigilo é completamente garantido para o usuário que faça eventualmente uma denúncia de crime ambiental. Segundo o professor do Departamento de Biologia, o Edson Medeiros, o aplicativo já utilizado no Piauí desde setembro, se estendido a todo o país, poderá gerar grandes benefícios. Tem dois benefícios imediados. O primeiro benefício é prover o órgão ambiental, o IBAMA, de uma denúncia com melhor qualidade. É aquela denúncia em que, para o IBAMA, vai chegar um áudio, vai chegar uma fotografia do crime, a localização do crime, e ambiental para a fauna. Então, isso vai permitir que ele visualize de modo geral o que está ocorrendo, porque, ao contrário, por outro lado, o 0800, que é a ferramenta atual de denúncia do IBAMA, é apenas uma ligação que a pessoa faz, que não tem como prover muitas informações, a não ser um único áudio. Então, primeiro, a qualidade de denúncia, que vai permitir o órgão fazer uma triagem melhor daquele material que ele está recebendo. Em segundo lugar, ele vai gerar, se for mantido pelo serviço público, ele vai gerar uma economia de gastos, na medida em que a ferramenta se popularize. Porque o 0800, que é de custo gratuito, para quem liga, ele é um serviço que tem custos, ele é custeado pela empresa que mantém. Nesse caso, ele é mantido pelo orçamento do IBAMA, que é vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, então, está saindo do bolso do contribuinte. Então, você, usando uma ferramenta gratuita, popular, como o smartphone, você vai estar diminuindo os custos do 0800, que vai sair do orçamento do órgão ambiental. Um projeto muito bacana, né? Essa preocupação ambiental é de todo mundo, né? É verdade. Agora, nós vamos falar por telefone com o jornalista Julimar Silva, que vai nos trazer mais informações sobre uma quadrilha que foi presa por fabricar remédios falsificados na cidade de Caxias, aqui no Maranhão. Boa noite, Julimar. Olá, Julimar. Boa noite. Quantas pessoas foram presas nessa operação? Quais são as informações que você tem em relação a esse caso? Boa noite. Boa noite a todos. Descobre a 60 minutos. Boa noite aos telespectadores do Piauí. Eu falo aqui da cidade de Caxias. E, na realidade, a polícia civil de Caxias, por meio da delegacia regional, estourou essa fábrica clandestina de medicamentos e conduziu um único responsável, que é o José Francisco Nunes da Silva, que foi conduzido ao plantão central. E, ao tempo, a gente foi apreendido com ele. Foi apreendido com ele duas TV's, garrafas de vidros com aguardente, faixa de 3 mil rótulos falsos, carimbos, com datas únicas de fabricação e validade, além de centenas de garrafas vazias que ele armazenava na residência dos pais dele, que fica na Vessa Cristina Gonçalves, no bairro Volper Redonda, que é um grande bairro aqui da cidade. A investigação iniciou graças a uma denúncia que foi feita anônima para a polícia pelo WhatsApp-denúncia. O medicamento, segundo a investigação, era distribuído tanto em Caxias quanto na região. A exemplo da cidade de Aldeias Altas, também Coelho Metro, Chapadinha. A polícia detectou também que os rótulos contêm dados de uma empresa que não existe na realidade, além de um número de CNPJ e responsáveis técnicos fritícios. E o remédio era fabricado sem a mínima higiene e o delegado regional, o Jair Lima Paiva, que foi quem executou toda essa operação, ele identifica isso como um crime muito grave contra a saúde pública. E o José Francisco, embora ele vá responder em liberdade, o delegado regional afirmou que vai juntar todas as festas junto ao inquérito policial para que ele esteja punido. E caso esteja condenado, ele vai pegar aí de 10 a 15 anos de reclusão. A polícia está trabalhando para fechar o inquérito e o irresponsabilizado. Foi comprovado que alguém chegou a passar mal... Foi comprovado que alguém chegou a passar mal pela compra e a ingestão desse tipo de medicamento aí na região? Não. Até agora, a polícia não apresentou alguém que tenha sofrido alguma algo relacionado a isso. Mas algumas comprovações, por exemplo, o álcool que era adquirido era um álcool que a gente compra nas prateleiras e supermercados e é um álcool que é proibido para ingestão. Então, ele preparava todo o medicamento, que é aquele aguardente alemão que a gente costuma comprar, inclusive. Ele fazia tudo isso sem nenhuma higiene, era totalmente artesanal. No quintal, ele pegava aquelas garrafas de cerveja e só mudava o rótulo. Vendia essas garrafas, preparava e vendia. Inclusive, a polícia informou a nossa equipe de reportagem que ele fazia, ele parava, melhor, há filmagens de vans parando na frente da casa, dos pais, porque ele não usava a casa dele, mas a casa dos pais, para fazer tudo isso. Então, algumas vans paravam para distribuir para a região. Mas muita gente da zona rural é quem, na realidade, são as pessoas que mais consomem. As pessoas da zona urbana vão naquelas farmáquias de referência. Geralmente, quem compra produtos artesanais são mais as pessoas da zona rural. E ele distribuiu para as cidades que ele vive, que ficava mais fácil para ele atuar. Mas a polícia conseguiu chegar a ele e deve responsabilizá-lo. Está certo, Julimar. A gente agradece a sua disponibilidade de participação com a gente nos 70 Minutos. Sem dúvida, como você falou, é um crime gravíssimo que coloca, sim, em risco a vida das pessoas. Agora, uma pausa para o recadinho dos nossos parceiros. Vou falar para você da Autodetalhes. São 30 anos. É a mais completa loja de acessórios do Piauí. Nós trabalhamos com as melhores marcas de acessórios do Brasil. Engates, multi, capotas e estribos para picape, protetor de caçambas, fumes, som, alarmes, travas, vitros elétricos, travas de step, multi e outros. Você não vai precisar se preocupar, porque a colocação é um presente nosso para você, totalmente grátis. Nós temos profissionais qualificados e ainda facilitamos o pagamento. Tudo em até 10 vezes. Sem juros nos cartões de crédito. Autodetalhes. 30 anos tratando bem você e o seu carro. O endereço, todo mundo já sabe, fica ali na Avenida Miguel Rosa, 5251, no Centro Sul de Terezinha. Telefone de contato está agora no seu vídeo. 863218-4272. Confira todas as novidades para a incrementação de veículos na Autodetalhes. Uma loja especializada em acessórios para picapes e utilitários. Serviços de qualidade com total garantia. Autodetalhes. Venda e instalação de som automotivo. Alarmes, travas, vidros elétricos, aplicação de películas, tubo e acessórios automotivos em até 10 vezes no cartão. Autodetalhes. Seu carro equipado porque entende do assunto. Avenida Miguel Rosa Vermelha. Um recadinho do Abraça e Ação Benedito para você. Ho, ho, ho! No Abraça e Ação Benedito, o Natal começa já! No próximo sorteio tem um carro, dois, três, quatro, cinco. Cinco carros só no quarto prêmio. Cinco Renault Queen de zerinho no quarto prêmio. É a realização dos seus sonhos. É dinheiro para você. E do primeiro ao terceiro prêmio tem mais 15 mil reais em dinheiro. São cinco carros e zero na próxima semana. Abraça e Ação Benedito que a sorte vem. Atenção motoristas. Passem nas blitz sem medo. Evite o reboque. Você tem que quitar os seus débitos do Detran com parcelas que cabem no seu bolso. Multas e taxas do Detran e até 12 vezes no cartão de crédito. É com o Zap Pag. Você não precisa mais perder tempo indo até o Detran e aguardando na fila para pagar os seus débitos. Agora, pelo WhatsApp, você faz a consulta e escolhe em quantas parcelas você quer pagar no cartão de crédito. Dívidas do Detran, Zap Pag. Chame agora, 8695910022 ou então acesse www.zappag.com.br Evite o reboque. Evite o reboque. Quinte seus débitos do Detran. Multas e taxas do Detran em até 12 vezes no cartão de crédito. É com o Zap Pag. Seja inteligente com seu dinheiro. Pague com o cartão de crédito e acumule milhas. Com as milhas acumuladas, faça a viagem dos seus sonhos. Multas e taxas do Detran em até 12 vezes no cartão de crédito. é com o Zap Pag. Evite filas. Seu tempo é valioso. Resolva pelo WhatsApp de onde estiver. Multas e taxas do Detran em até 12 vezes no cartão de crédito. É com o Zap Pag. Quer parcelar seus débitos do Detran? Chama no WhatsApp. Zap Pag. 86995910022 www.zappag.com.br E o quadro Novas Fronteiras de hoje traz o talento de um artista que retrata a importância dos animais da Serra da Capivara no sul do estado em enormes esculturas. Vamos conferir com o Danio Souza. O artesão R. Mesquita é filho da terra. Prata da casa. Santo que obra milagre. Ele e a sua equipe é quem são os escultores da mega fauna. Monumento em construção na Avenida JK no centro da cidade. Aqui a Capivara o Tamanduá e o Tatu enormes conforme o projeto vão ser aqueles que vão dar as boas-vindas aos visitantes que chegarem por aqui. Você tem uma arte fantástica reconhecida em toda a região e você agora está colaborando aqui com o Coronel José Dias. Qual é o sentimento que você tem entregar uma arte feita por suas mãos que representa os animais da região? Em primeiro lugar eu me sinto valorizado pelo pessoal da região e aí deposita essa confiança na gente. Sendo que a maioria desses trabalhos são feitos com pessoas vindas de bem longe e às vezes até de fora do país. Ao mesmo tempo que a importância para a gente que é da região por causa da grandiosidade do parque causa aquele sentimento de grandeza dentro de quem faz e de quem vê. No caso a comunidade se sente mais importante e valorizada tem um local bacana para levar um turista ou algum familiar que chegue distante e a gente fica até sem palavras para dizer a importância que é deixar um legado desse numa cidade turística como São Raimundo e o Coronel José Dias. Além de técnica além de cimento e ferro que você coloca aqui tem uma coisa que só você coloca é amor porque você é filho da região. É isso mesmo tem a questão sentimental que é muito importante você dizer foi eu que fiz aquele trabalho logo que por ser da região e de uma comunidade pequena termina sendo que todo mundo uma família só então tem todo aquele lance dos parentes dizer foi fulano que fez conheço desses meninos e tal e tal e vai contar dizendo aquela parte de que centro de casa não abre nada exatamente aí fica quebrando esse tabu também né tem toda essa importância valeu obrigado somado a isso a urbanização da avenida com calçadas restaurantes temáticos e uma placa de amor a cidade farão a diferença no dia a dia de todos que passarem por aqui muito bacana e detalhes desta e de outras reportagens você confere logo mais às 22h15 aqui na Rede Mil Norte e no Novas Fronteiras do próximo sábado ao meio dia uma entrevista exclusiva com a pesquisadora Niede Guidon ela vai contar um pouco dos 50 anos dedicados ao berço do homem americano este sábado ao meio dia aqui na TV meio norte no Novas Fronteiras uma entrevista exclusiva com a doutora Niede Guidon aqui na casa dela em São Raimundo Nonato você não pode perder até lá sábado meio dia aqui no meio norte a gente vai agora para o intervalo voltamos em instantes para falar aqui de esporte só que antes do break um recadinho do Jornal Meio Norte para você até já ainda bem que nas lojas Noroeste tem tudo moda masculina feminina infantil cama mesa banho calçados celulares e perfumes importados uma infinidade de opções faça a assinatura anual do Jornal Meio Norte e ganhe um cartão presente Noroeste ligue para o direto fixo 21073030 do nosso WhatsApp 994-8256-17 Noroeste as lojas que vendem moda você está assistindo o programa 70 minutos oferecimento Japão sua concessionária Nissan alto detalhe supera a próxima 채 o o o o o o Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto